O Pato Futsal recebeu o Joinville pela sexta rodada da Liga Nacional, os catarinenses invictos na competição e o Pato querendo voltar a vencer após duas rodadas. Pelo nível do confronto, o Pato teve dificuldades. O Joinville atacou mais, dando trabalho para a defesa do Pato. E faltando menos de quatro minutos, o goleiro Matheus avançou. Na característica ofensiva, limpou a marcação e bateu no canto de Johnny. 1x0 Joinville. Estava difícil para o Pato. E lá atrás, Johnny ia salvando. Mas praticamente no fim do primeiro tempo, Tom cavou essa falta, que resultou em tiro livre. Bob foi para a cobrança e deixou tudo igual, faltando quatro segundos, 1x1. O segundo tempo também foi intenso. O Joinville levando perigo para a meta do Pato. Com cinco minutos, o goleiro Matheus tentou o ataque pela direita e após o chute acabou se machucando. Faltando dois minutos, ataque do Pato com Duduzinho. E no cruzamento, o goleiro Pato não conseguiu cortar. Luiz Fernando brigou com Kevin e praticamente em cima da linha virou o jogo. Gol do estreante, Luiz Fernando. E uma explosão e alegria no Dolivar Lavarda. Ainda tinha um minuto e meio. Jack com goleiro linha. E Kevin parou na trave para o alívio da torcida. Final de jogo, Pato futsal 2, Joinville 1. O Pato chega aos 13 pontos e iguala o adversário na tabela da Liga Nacional. Sabíamos da força do Crona e a ideia realmente era marcar mais. A gente estava passando por um processo de quatro jogadores machucados. No banco tinha quatro sub-20 e a gente teve essa proposta de marcar e fomos felizes. Acho que o pessoal está de parabéns, os atletas se indicaram muito. Quem não jogou, não parou um minuto ali dentro. E fomos felizes e é um resultado muito importante, que vai ser difícil alguém ganhar do Crona, né? E a gente conseguiu.